Olá alunos e alunas, bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Arduino em aplicações de controle de processos. Objetivos. Nesta videoaula, ao final desta aula, você será capaz de aprender os conceitos básicos sobre sistemas de controle, conhecer os projetos desenvolvidos no IFRN. Conceitos básicos. Sistema. Conjunto de partes conectadas de tal maneira a formarem um todo. Pode ser físico, biológico, econômico, etc. Temos estudado os sistemas mecânicos. Essa seria outra definição para sistemas mecânicos. Simplesmente chamada de sistema. Controle. Estuda como agir sobre um sistema de modo a obter um resultado especificado. Então, também já de nosso conhecimento, quando desejamos que uma temperatura ou nível alcance um determinado valor, para isso acontecer é necessário um determinado controle. O controlador é um dispositivo utilizado para a obtenção do controle de um sistema. Então, o controlador é quem vai modificar o sistema para obter o valor de saída desejado. O sistema de controle em malha fechada, também já fomos apresentados, é aquele em que a saída ou resposta influencia a entrada do sistema. Então, ele é conhecido pela malha de realimentação, onde o valor de saída é medido por um sensor transmitido para um dispositivo que realize a comparação com a resposta desejada. E com isso, o controlador atua sobre o sistema de modo a obter a saída desejada. Exemplos de controle, temos o controle de temperatura de uma sala, definimos a resposta desejada, depois o termostato com o sinal de temperatura da saída enviada pelo sensor, que realiza o acionamento ou não do ar-condicionado para resfriar a sala. Outros exemplos, controle de nível, pressão, vazão, pH, etc. Passemos agora a conhecer alguns exemplos desenvolvidos no IFRN. Controle de temperatura 1, utilizou como materiais o Arduino, vento de computador, uma placa com um relé que recebe um sinal do Arduino para ligar uma lâmpada de 220 e um sensor LM35, que também já estudamos, e que faltou colocar aqui seu gráfico, linear, com relação de 10 milivolts por grau Celsius. Então, o sistema é composto de uma caixinha, uma caixa de sapato, onde foi instalada uma lâmpada, o sensor e duas ventoinhas, uma mais embaixo para pegar o ar frio e jogar para cima da lâmpada, e o ar quente sair por cima. Na imagem da direita, temos uma fonte que alimenta a placa do Arduino. O Arduino está ligado na plaquinha do relé que liga a lâmpada. E aqui nessa plaquinha branca, chamada de pronto-borde, temos transistores que ligam as ventoinhas, os ventiladores. Como resultado do controle, controle liga e desliga programado na placa Arduino, temos os seguintes gráficos. Quando a temperatura desejada foi 50, ao passar e atingir o valor de 55, o ventilador era ligado, a temperatura caiu até por volta de 45. Quando o ventilador desligava e a temperatura subia de novo, até 55, desligava, caía, ligava o ventilador, a temperatura caía até 45, desligava, subia. E assim ficava nesse movimento em torno da temperatura desejada de 50. No gráfico da direita, temos o mesmo início, só que em 400 segundos programou-se uma alteração para 60 graus. Então, o sistema continuou acompanhando até mais ou menos 800 segundos, quando voltou para 50 e o sistema continuou acompanhando o valor desejado. Controle de nível número 1, segundo exemplo. Como materiais, temos a bombinha de parabrisa de carro com 12 volts de alimentação, entrada por baixo e saída na lateral. Por ser um motor que exige muita corrente, o seu acionamento precisa de um transistor especial, uma configuração que suporta uma corrente maior. O circuito de acionamento é visto aqui na direita, onde o transistor aqui, tip 122, representado aqui no centro, tem os três terminais. Quando o terminal do meio recebe o sinal do Arduino, ele permite o acionamento do motor que tem na bomba, e quando isso acontece, a água é sugada aqui pela entrada e expelida e empurrada para a saída. Ainda sobre materiais, destacamos a utilização de um dispositivo elétrico que conectado a uma haste e uma bolinha de isopor serviu para detectar o nível da água. Então, fazendo aqui uma manipulação matemática, eu consigo determinar que a altura, altura H do líquido, depende do comprimento da haste L e o seno desse ângulo aqui que ocorre entre a haste e a horizontal em que o dispositivo se encontra. Está aqui o sistema, mais uma vez a gente tem o uso da plantobode, aqui mais à esquerda eu tenho uma régua de LEDs para indicar o tanque cheio, os seis LEDs acesos, o tanque é cheio, à medida que ele vai secando os LEDs vão se apagando, aqui à direita da mesma pontobode temos o transistor especial para o acionamento da bomba, e um LED para indicar quando ele funciona, que ele acende. Na imagem da direita, temos o tanque, a bombinha aqui mais atrás, a haste vermelha e a bolinha de isopor no dispositivo que detecta a altura do líquido. Resultado semelhante ao de temperatura, onde você sobe, quando atinge o nível desejado, desliga, a água sai, aí chega no valor determinado, liga de novo, a água sobe, desliga, seca, enche, e assim fica alternando enquanto o sistema funcionar. Para comprovação do controle realizado, disponibilizamos o link do vídeo para visualização. exemplo 3, segundo controle de temperatura, nesse trabalho aqui, o desenvolvimento foi realizado por mim, uma vez que utiliza uma matemática um pouco mais elaborada, então, para o controlador, não é mais aquele simples desliga e desliga, ele é um controlador chamado de controle fase, onde eu tenho uma sequência de condições, condicionais, então, eu fico testando o tempo todo, se a temperatura é baixa, então, ligue 100% do atuador, se a temperatura é média, ligue 50% do atuador, se a temperatura está no valor desejado, chamado setpoint, ligue 20%, e, assim, esse controle evita as oscilações. Aqui na direita temos o sensor utilizado, é um sensor do tipo NTC, é um sensor de coeficiente negativo de temperatura, diferente do LM35, onde a gente encontrava uma reta, aqui eu encontro essa curva que precisa realizar alguns cálculos dentro do Arduino para determinar o valor de temperatura. Ainda sobre materiais, foi necessário montar uma placa, aqui o esquema dessa placa direita, o componente principal é chamado aqui de TRIAC, ele é responsável por acionar a energia da lâmpada em partes. Então, no próximo gráfico aqui, compreenderemos melhor. Então, o TRIAC tem essa capacidade de deixar passar mais senoide ou menos senoide. onde o mouse está agora em T1, imaginemos que ele está deixando passar 95% da energia para a lâmpada, então ela só vai brilhar 95% do que ela é capaz de brilhar. Em T2, está mais ou menos na metade, então o TRIAC vai deixar passar 50% da energia para a lâmpada, então ela vai brilhar 50% e vai só esquentar 50%. E por último, a gente imagina aqui que ele só deixa passar 5% da energia, fazendo a lâmpada praticamente nem acender, é imperceptível o acendimento da lâmpada com essa quantidade de energia. Mas o que se quer mostrar aqui é que a gente consegue mandar energia proporcional, não é os extremos, nem 100%, nem 0%. Então a gente consegue mandar 20, 30, 50, 70 e assim obter um resultado melhor sem oscilações. Aqui o sistema montado, aproveitou-se ainda aquela mesma caixinha, só que agora os ventiladores não foram acionados, quem foi o atuador agora foi a lâmpada. Então a lâmpada mudando o seu brilho, eu consegui, conseguimos modificar a temperatura dentro da caixinha. Como foi a evolução dessa temperatura? Vemos no próximo gráfico. De azul a temperatura medida com oscilações e de vermelho a média móvel permitindo aqui um acompanhamento melhor dessa variação. Então vejam que o sistema não apresentou mais aquelas oscilações que aprendemos ver nos primeiros resultados. acho que é o último exemplo 4, um terceiro controle de temperatura agora realizado em Parnamirim em 2016. Temos aqui outra caixinha agora, outra lâmpada, aqui à direita temos o teste do sensor LM35 indicando 0,45 volts, o que representa 45 graus Celsius dentro da caixinha medido com o multímetro. Aqui o código que os alunos desenvolveram para fazer a leitura do sensor e salvar o valor. então o Arduino é configurado para utilizar a sua saída serial para enviar os dados o valor lido foi na porta analógica internamente foi convertido para digital e esse valor final foi salvo na variável temper e depois foi impressa foi salvo num arquivo esse arquivo foi jogado numa planilha eletrônica e os alunos obtiveram esse resultado aqui que oscilava em torno aqui de 40 graus já que o máximo era 45 programamos para um valor menor. Resumindo aprendemos sobre conceitos básicos de sistema de controle conhecemos os projetos desenvolvidos por alunos e por mim no IFRN agradeço a todos pela atenção deixo aqui os meus contatos qualquer dúvida veja novamente a videoaula poste no mural do sala de aula ou mande por e-mail fico por aqui um forte abraço vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.